A previsão do tempo, em Minas Gerais o tempo segue instável com possibilidade de pancada de chuva típicas do verão. Isto ocorre também por conta da combinação do calor e da alta umidade do ar. Na zona da mata e campo das vertentes, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na zona da mata e campo das vertentes, as temperaturas devem passar dos 30 graus Celsius. Estamos aí no último dia do verão, nos primeiros minutos da madrugada de amanhã já começa o outono. E o outono começa com sol entre nuvens em praticamente todo o estado de Minas Gerais. Hoje há possibilidade de temporais à tarde, principalmente na zona da mata, região de Juiz de Fora, também em Barbacena, Carandai. E podemos ter chuvas na capital mineira, também chuvas no Triângulo Mineiro. Nas regiões leste e nordeste do estado, não há previsão de chuvas para esse último dia do verão. Podemos observar que os modelos meteorológicos estão mostrando que, para o mês de abril, vamos ter muita nebulosidade no estado, mas poucas chuvas. As temperaturas deverão ficar abaixo da média histórica nas regiões leste e nordeste e também na zona da mata. Isso devido à passagem de frentes frias ao longo do litoral. Mês de maio, mesma coisa. Poucas chuvas no estado, mas com passagem de frentes frias ao longo do litoral e também no mês de junho. Então vamos ter aí um outono com temperaturas amenas, poucas chuvas. E a primeira frente fria do outono já está chegando na sexta-feira aqui em Minas Gerais. Deberão influenciar no sul de Minas e na zona da mata na noite de sexta-feira e, a partir de sábado, nas regiões leste e nordeste do estado. Nunca foi tão aguardado como esse ano o outono, hein? Hashtag chega outono. Vamos ver como é que está a previsão para algumas cidades mineiras. Acompanha comigo na tela do Alerta, juiz de fora, mínima de 22, máxima de 30 graus Celsius. Lá em Coronel Pacheco, mínima de 22 graus, máxima de 28. Em Ubar, a mínima é de 23 graus Celsius e a máxima podendo bater 33 graus Celsius. Lembrando também que a gente tem uma sensação térmica um pouco maior por conta da umidade relativa.